Bom pessoal, então para criar esse projeto é bem simples e eu vou mostrar para vocês aqui, só um detalhe, esse conteúdo que vocês vão ver agora é exclusivo do curso da Jornada do Desenvolvedor 2D, estou trazendo aqui para vocês em primeira mão, beleza? Então vamos lá, primeiro de tudo, vamos pegar, clicar aqui, arquivo, criar um novo projeto, aí vamos aqui, criar um novo projeto em branco, aí aqui, corrida dinossauro, corrida dinossauro, sou bem criativo com nomes, como vocês podem ver. Então pronto pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui nesse projeto é bem simples, eu vou pegar, cadê? Não, aqui ó, gerenciador de projetos, configurações do jogo, propriedades e vou alterar aqui a resolução, vou botar 1280 por 720, 720 e também vou desmarcar isso aqui ó, atualizar a resolução durante o jogo para caber na tela ou no tamanho da janela, desmarca. Então pronto, no demais, só isso aqui mesmo, dá um aplicar e agora podemos partir para o nosso projeto. Então pessoal, esse projeto aqui é bem simples, não tem nada de mais e olha só, a primeira coisa que eu vou fazer ó, aqui ó, adicionar um novo objeto. No caso, nós vamos precisar aqui de 4 objetos, só 4 objetos, vai funcionar, vai, você vai ver aqui ó, então primeiro de tudo né, aqui ó, vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, para onde é que eu encontro. Primeiro, primeiro eu vou precisar de um background, que é aquele ali que vocês viram, então olha só, tem isso aqui e bem aqui ó, genéics backgrounds. Então, eu vou precisar desse daqui ó, forest background 2, olha só, esse daqui que ele tem que ser um fundo azul, para diferenciar dos outros sprites. Para quem não sabe, sprite pessoal, é todas essas imagens que eu estou agora baixando para o meu projeto, sprite, são as imagens que nós utilizamos nos nossos jogos, beleza? Então pronto, eu selecionei ele aqui, aí eu clico bem aqui ó, adiciono a cena, aí ele vai baixar, show de bola. Aí eu clico em voltar, volto mais uma vez, e agora eu vou precisar desse aqui ó, de um desses dinossauros. Só um detalhe pessoal, esse dinossauro aqui, se você for publicar em algum outro lugar, ele precisa dar os créditos, viu, para o autor, beleza? Eu vou escolher esse dinossauro azul, no caso aqui ó, dá os créditos para o Scissor Marks. Realmente são sprites bem simples, mas que cara, é muito massa, eu gostei bastante. Então pronto, vou adicionar ele a cena, olha só, pronto, baixou, clico em voltar, volta novamente. Aí agora, olha só, eu vou procurar aqui agora um chão, já tem o que? Um background, tem um dinossauro que vai ser o player, precisa agora de um chão. Então o chão, eu vou usar os sprites do Kenny aqui ó, e olha só, o sprite que eu vou utilizar pessoal, é esse daqui ó, é esse aqui ó, esse daqui ó, green floor, green for tile sprite. Clica nele, aí depois adiciona a cena, e pronto, show de bola. E agora pessoal, vou clicar em voltar, volta mais uma vez, e agora cadê? É aqui ó, Kenny também de novo, só que agora é nessas árvores aqui. Vamos precisar de uma árvore, no caso ali né, o sprite de background né, o background que é aquela imagem de fundo, ela, como vocês viram ali, ela é tipo pinheiro né, então vou escolher aqui, este pinheiro aqui ó, aqui tá a folhagem, pecta aqui ó, pode ser esse daqui, pode ser esse daqui, eu vou escolher esse daqui ó, que eu acho que tá mais parecido. Vamos ver? É, tá bem interessante, ou ele aqui, ou ele aqui ó, esse aqui é menorzinho que ele é melhor, porque ele é mais baixinho. Então pronto, vou escolher ele aqui, adicionar a cena, show de bola. Agora eu vou pegar, voltar né, volta bastante, pode voltar, pode voltar mais uma vez. E agora eu vou precisar de um sensor, no caso aqui eu posso utilizar esses aqui ó, casual buttons, tá entendendo? No caso aqui é, é, cadê ó, é esse daqui mesmo. Então olha só, eu vou pegar e vou clicar nesse daqui ó. Ó, é, right arrow né, que é o botão aí da direita, beleza? Tem que dar os créditos, se você não quiser esse aqui por conta dos créditos, você pode voltar aqui ó, e tem esse botão aqui ó. Também dá a mesma coisa pessoal, aqui eu vou usar como sensor, tudo bem? Cadê ó, olha só, esse aqui não precisa dar os créditos, esse aqui é domínio público, tá vendo ó. Mas o fato é que eu preciso de um botão apontando para a direita, beleza? Então vou clicar em fechar, e pronto, já temos nossos quatro sprites. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, claro e evidentemente né, botar eles aqui, clicar arrastar, não calma aí, excluir esse daqui. Para deixar logo na ordem, para não precisar nem criar camada, tá entendendo? Então primeiro de tudo, vou botar o background pessoal. Pessoal, se eu estiver fazendo o vídeo, se vocês perceberem que eu estou falando muito rápido, eu peço por favor que releve, tá entendendo? Porque eu, o vídeo já está muito grande, então eu estou fazendo de tudo para fazer que ele fique o mais curto possível. Então vamos aqui ó, então como vocês já viram, botei o background né ó, botei, para quem não viu ó. Clico e arrasto, olha só, sempre dentro desse quadradinho, desse losango né ó. Aí clico e arrasto nessas pontinhas aqui ó, e olha só, nunca deixando, nunca deixando né ó, sempre deixando esse losangozinho dentro do meu sprite. Olha só, show de bola. Então olha só, agora eu vou pegar, e vou pegar o meu chão, que é o green floor. Clica aqui ó, bota ele aqui ó, mais ou menos aqui. Clica e arrasto também ó, bem simples também. Depois eu pego o meu dinossauro, bota aqui. O dinossauro pessoal ó, ele é bem pequeno ó, então eu posso pegar e botar ele aqui, chica ele bem bastante. Então pronto, já tenho aqui o meu dinossauro, o meu chão. E agora eu vou adicionar os comportamentos. No caso aqui, para o dinossauro, dou dois cliques rápido. Em dois cliques rápido, agora eu vou em comportamentos. Adiciono comportamento. Personagem de plataforma, eu estou dizendo para o computador, olha o computador. Ele aqui é um personagem de plataforma, beleza? Aí no caso aqui, os controles padrão, vou desmarcar. Não quero que ele tenha nenhum controle nenhum agora. Desmarquei, show de bola. Clica em aplicar. E pronto, show de bola. Agora eu tenho que dizer também aqui para o chão, que é o green floor. Eu tenho que adicionar o computador, o comportamento. E dizer para o computador que ele é um, uma plataforma. Dá um ok e aplicar. Então pronto, agora vamos pegar e vamos visualizar para vocês verem aqui. Ó, show de bola. Agora eu quero que essa imagem toda se movimente. Como é que eu faço isso, Elias? É bem simples. Vamos fechar. Venho aqui em cena sem título, eventos, né? No caso aqui está sem título, mas eu posso botar aqui, ó. Clica bem aqui, ó. Gerenciador de projetos. Em cena sem título, clico nesses três pontinhos. Renomear. Olha só. Fase padrão, né? Que eu boto aqui no canal. Fase 01. Dou enter. Clico de novo agora na fase 01. E ele vai abrir as coisas aqui já com o nome fase 01. Então na fase 01, eventos, eu vou dizer o seguinte. Qual é a ideia que eu quero mostrar para vocês? Vamos aqui. A ideia é que esse dinossaurinho fique correndo infinitamente, que esse cenário se movimente. Só que, vou ativar aqui a grade, ó. Clica bem aqui, ó. Ativar e editar grid. Mostra a grade. Só que, essa árvore... Eita, essa árvore está muito grande. Essa árvore, pessoal. Ela vai pegar e vai ficar se movimentando. Está entendendo? Quando ela tem que vir para cá, ó. Ela vem daqui. Daqui. Ela tem que vir para cá. Beleza? E quando chegar bem aqui, eu vou botar o meu sensorzinho aqui. Que esse sensor vai fazer o seguinte. Quando essa árvore encostar nesse sensor, ela tem que voltar para cá. Beleza? Então, é basicamente isso o nosso projeto. Agora, vamos fazer isso, né? Então, vamos aqui. No caso aqui, a árvore está no jeito, né? Então, pronto. Então, vamos aqui. Eu quero agora que esse céu, né? Que é o background, que é a imagem de fundo. E esse chão, né? O green floor, ele se movimenta, hein? Então, no caso aqui, qual é a condição para ele não se movimentar, pessoal? Como eu quero que ele só se movimente quando o bonequinho não estiver encostando na árvore? Porque se ele encosta na árvore, ele errou, né? Então, a árvore está impedindo. Então, ele tem que parar. Se o bonequinho encostar na árvore, para. Então, o código aqui é o seguinte. Olha só. No caso, ele não pode encostar na árvore, né? Então, vamos aqui. Adicionar a condição, né? Novo evento. E vamos adicionar a condição. Qual seria a condição? Se o meu dinodux. Cadê? Desce, ó. Colisão. Se o meu dinodux. Ele não estiver encostado em big tree. Mas, Elias, aqui tu está dizendo que se ele estiver encostado. Mas é só inverter aqui a condição, ó. Quando eu inverto a condição. Antes. A condição era o que? A condição antes de inverter. Se o dinossauro encosta na árvore. Faça isso. Era essa a condição. Se ele encostar. Mas, como eu investi, agora é o contrário. Agora é quando ele não estiver encostado na árvore. Beleza? Então, eu vou dar um ok. E agora vai ser bem simples. Se ele não estiver encostado na árvore. Primeira coisa que eu faço. Adiciono a ação. Qual a ação? Eu quero que a minha floresta background, né? Que é o meu background, a imagem de fundo. O deslocamento x da imagem. Ele subtraia 8. Beleza? E a mesma coisa também eu vou fazer com o meu greenflore. Que essas são as imagens que eu quero que se movimentem. Então, aqui, ó. Deslocamento x da imagem. Subtrair. 8. Vou dar um ok. Então, vamos visualizar. Opa, não. Não é subtrair, não, pessoal. É somar. Estou ficando doido. Aqui, ó. Soma. Somar. Então, olha só. Então, a impressão que agora a gente tem é que o dinossauro está correndo. Só que o dinossauro está parado. Então, a gente tem que resolver isso agora. Então, vou fechar, ó. Vou pegar aqui. E vamos adicionar. Vamos adicionar uma condição, pessoal. Qual será a condição? Adiciona, na verdade, um novo evento. Aqui, ó. Um novo evento. E agora nós vamos adicionar a condição. A condição... Na verdade, eu posso até pegar aqui, ó. E botar junto. Tipo aqui, ó. Se ele não estiver encostando na árvore. Então, é para eu pegar aqui, ó. Adicionar a ação. O meu Dinodux. Alterar imagem por nome. Alterar animação por nome, né, ó. E aqui eu posso alterar animação para Move. E olha só. A mágica acontecendo. Então, agora eu já tenho o meu dinossauro correndo. Já tenho o cenário se movimentando, né. Está tudo funcionando. Mas se vocês estiverem olhando aqui, ó. O dinossauro, ele meio que está pisando no ar. No vento. Então, vamos corrigir isso. No caso aqui, para resolver isso, ó. O que acontece? É porque o sprite dele, a hitbox dele. Tem tipo um espacozinho em branco mesmo. Então, eu posso corrigir isso de uma maneira bem simples. Eu posso pegar aqui, ó. No caso aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Editar máscara de colisão. Aí, aqui, ó. Eu venho em usar máscara personalizada. Aí, aqui, pessoal. Eu vou pegar essas imagens. Esses pontos aqui, ó. De baixo. Vou clicar bem aqui, ó. Botar bem aqui, assim, ó. Note, ó. Está 15, né. Eu vou botar aqui em fechado. No caso aqui, é Y, né. Que é a altura. Então, olha só. Y está 21, né. Então, eu vou botar 21 fechado. Nada de 21 quebrado. Depois, vendo o outro ponto. Ó, está 20 pontos não sei o que. Bota 21 fechado. Que é para ficar bem igualzinho. Aqui em cima, eu posso fazer a mesma coisa. Mas, não altera muito o que importa. Embaixo mesmo. No caso aqui, ó. O Y dele está 4. Então, eu vou fechar 4. Cadê esse outro ponto aqui, ó. Clico nele. Olha, o Y dele está 3.9. Então, eu vou botar 4. Esses detalhes, esses valores arredondados. É melhor para poder ficar tudo igualzinho. Beleza? Então, agora, eu clico em fechar. Clico em aplicar. E agora, vamos visualizar. E, olha lá. A mágica aconteceu. Ele já está encostando no chão. Só que agora, pessoal. Eu quero que a árvore venha, né. Então, vamos lá. Eu vou adicionar o seguinte. Eu quero que a árvore venha. Cadê, ó. A árvore. Eu botei ela bem aqui, ó. Fora desse quadradozinho. Beleza, ó. Ela está fora. Qual é a posição dela? 1280 por 554. Eu quero que, quando essa árvore. Ela sempre fique vindo para cá, ó. Beleza? Então, qual é a condição para ela poder vir? Justamente, o dinossauro não está encostando nela. Então, já vem aqui, ó. Tudo no mesmo comando. Vem aqui, adicionar a mesma coisa. Clico na árvore. Só que, ao invés de eu alterar o deslocamento X. Eu vou alterar a posição. Beleza? Só que, agora, ao invés de somar. Agora, eu tenho que subtrair de verdade. Porque eu quero que ela vá para a esquerda. Beleza? Para a esquerda, é negativo. Para a direita, é positivo. O X. Beleza? Então, vamos lá. Vou subtrair quanto? 8. Que é para poder ficar igual com o tamanho, com a velocidade de movimento do cenário. Que está tudo 8, ó. 8 e 8. Então, vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Está aqui, ó. Encostou? Parou. Se eu pular... Ah, não estou conseguindo pular porque eu deshabilitei os comandos, né? Mas não tem problema. É assim mesmo. Está tudo certo. Então, eu vou pegar e vou adicionar uma outra condição. Qual seria a outra condição, Elias? A outra condição é se eu pegar, ó. Outras condições. Cadê? Se eu apertar o teclado, qualquer tecla. Tecla pressionada, não. Qualquer tecla, não. Tecla pressionada. Aí, qual a tecla? Espaço. Espaço. Está ok. Se a tecla espaço estiver pressionada, agora vamos para a ação. Qual será a ação, Elias? Eu quero que o meu Dino Dux, ele pule, pessoal. Cadê? Cadê? Simular pressionamento da tecla de salto. Cadê? Simular tecla de salto. Está aqui, ó. Apertou. Dá um ok. Show de bola. Então, olha só. O que vai acontecer? A arvorezinha vai vir, né? Opa, encostou. O dinossauro pulou. Continuou. Mas você vê que quando encosta, ele para. Só que a arvore, ela vai e não volta mais. Então, a gente tem que fazer o seguinte. Vamos aqui em fase 1 eventos. E vamos fazer o seguinte. Ela vem direto para trás. Só que quando ela encostar nesse right button, né? Nesse botão direita. Eu quero que ela volte para esta posição. Então, eu vou aqui ver a posição dela. Qual é a posição dela? É 1.280 por 555. 554. Fase 1 eventos. Vamos para os eventos novamente. E vamos adicionar a próxima condição. A condição é se a árvore, né? Aqui, ó. Aqui é o Big Tree. Se a nossa árvore colidir, pessoal. Se a nossa árvore colidir com o nosso botão, né? Que é o nosso sensor. Então, eu tenho que... Vamos para a ação agora. Essa aqui foi a condição, né? Se a árvore encostar no botão, tem que fazer alguma coisa. Qual será essa coisa? Vamos adicionar a ação. E a ação é essa. Eu tenho que pegar a clica na árvore. E vou alterar a localização. A posição dela. No caso, né? Define como. Define como. O X era 1.280. E o Y era 554. Agora eu não estou lembrado. Deixa eu ver aqui qual era a posição Y. É 554. Ó, certinho. Então, olha só o que vai acontecer. Então, aqui a árvore vindo, né? Pulei. Olha só. Então, agora o jogo já está infinito, pessoal. Eu posso ficar aqui pulando direto. Agora eu posso adicionar coisas. Eu posso adicionar velocidade. Por exemplo, se encostou na árvorezinha aqui, ó. Note que ele já parou. Posso pegar aqui e continuar, ó. Tá vendo, ó. Então, esse é o tipozinho de detalhe. Eu posso até pegar aqui e alterar isso aqui, ó. Deixar esse botão aqui um pouco mais para trás, né? Para até para a árvore sumir. Clica aqui, ó. Vamos ver como é que ficou. E note que eu não consigo controlar o dinossaurinho pelas teclas. Só do espaço. Mas para tornar esse projeto ainda melhor, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar. E para fazer o nosso dinossauro pular, eu posso clicar nele, pessoal. Vamos adicionar a próxima condição, né, ó. Novo evento. Novo adicionar a condição. Vai ser o seguinte. Cadê? O cursor ou toque está sobre o objeto. Ou seja, eu cliquei nesse dinossauro com o toque do touchscreen. Toquei. Então, é para fazer o quê, ó. Vou copiar aqui, ó. É para fazer o dinossauro pular. Se eu tocar no dinossauro, o dinossauro é para pular. Então, isso daí, pessoal, é uma ferramenta para poder fazer um joguinho bem interessante. Ah, Elias, mas tocar no dinossauro não é tão interessante. É, realmente concordo. Então, ao invés de tocar no dinossauro, a gente pode ser aonde? Pode tocar no chão. Se tocar no chão, é para fazer o quê? O dinossauro pular. Beleza? Só que, aquele negócio que eu já falei em vídeos aqui no YouTube. Para a gente poder deixar todas as teclas funcionando perfeitamente, é só a gente fazer isso aqui, ó. Na questão do touchscreen, né? Clica aqui, ó. Adicionar condição. Outras condições. Cena. No começo da cena. Tá ok. E agora, eu vou pegar aqui, ó. Adicionar ação. Outras ações. Aí, cadê, ó. Mouse e toque. Ativar ou desativar o movimento do cursor com o toque. Sim. Deixa aqui, ó. Quer dizer, deixa marcado não. Não faz nada. Clicou nele aqui. Deixa marcado não, ó. E dá um ok. Assim, toda vez que você clicar, o toque vai ser independente. Porque se você tocar uma vez, ele vai ficar pressionando direto e infinitamente. Beleza? Então, agora, eu já tenho um jogo funcionando, galera. Até no mobile, ó. Aqui, ó. Encostei. Olha só. E aqui, a gente pode definir objetivos. Vai depender do que agora? Vai depender do seu objetivo nesse projeto. Mas aqui, você já tem a base completa de fazer um jogo funcionando completamente. Elias, eu quero mandar esse jogo. Eu quero testar pra uma pessoa. Você pode vir aqui, ó. Cadê, ó. Arquivo. Aí, aqui, ó. Exportar para web ou iOS. No caso aqui, ó. Eu quero pegar e quero gerar o link pra que você jogue. Pra você pegar e jogue esse jogo com a pessoa que você gosta. Ah, Elias, eu quero mandar esse jogo aqui pro meu irmão testar. Pra um colega meu testar. Você gera esse link. Ele vai carregar isso aqui tudo. Aí, você vai enviar esse link que a GDeveloper vai te disponibilizar pra testar o jogo. Ninguém vai ver esse link. Só quem você der o jogo, né. Quem você der o link. Olha só. Então, esse daqui agora, ó. Copiar. Eu posso vir aqui, ó. Fechar. Cadê, ó. Fechou aqui. Vou abrir aqui, ó. O Google Chrome. Vou colar o link. E olha só. O jogo que eu acabei de fazer. Detalhe. Esse jogo não está publicado. Ele só vai estar disponível pra quem tem um link. No caso aqui, ó. Se eu apertar espaço. Funciona. Se eu simplesmente tocar no chão, né. Funciona. Então, aqui já é o modelo base. De um jogo. Pra você fazer ele funcionar. E detalhe. Essa aula aqui é exclusiva. Essa aula aqui era só do pessoal do curso. Mas eu trouxe aqui pra vocês. Pra vocês verem como é que isso é. Como é que funciona direitinho. Porque realmente criar jogos. Existem várias etapas. Mas todas. Como tudo que você vai fazer na vida. Por mais que seja trabalhoso. Aqui vocês viram que não é nada difícil. Não é difícil. É trabalhoso. Mas o resultado é muito satisfatório. Olha só. Então, como tudo na vida. Se você seguir o passo a passo. Se você seguir o tutorial direitinho. Você consegue chegar no objetivo. Beleza? E aí